E aí rapaziada, beleza? Ó, hoje eu tô mostrando isso aqui, o manejinho que eu tô fazendo com o coleiro Braddock Tá vendo galera? Ó como ele tá falando bem, ó, tá no voadorzão Ó, a fêmea do lado fogosa Ó como a fêmea tá fogosa galera Tá aprontando aí pra criança dessa temporada Ela já logo logo começa a baixar a gala galera, fêmea Tá? Eu, quando ele começar a cantar firme, eu já começo a colocar a separação ali Ela vai aprontar Depois, é certeza galera A fêmea aprontando, só fazer o que? Fazer o manejo separado A fêmea aprontou, puxou a parteção galera A fêmea vai baixar a gala, é certeza Fêmea já tá bem preparada, a arrumada tá chamando bastante, tá toda fogosa Um macho voando do lado ali, ó Ó, o Braddock tá indo lá muito lá no canto lá Porque um pouquinho da viola passa e ele vê a sombra do Mac aqui embaixo Tá vendo? Aí ele tá essa fibra doida aí Mas o voador tá ajudando bastante galera Tô deixando o Braddock no voador grande, por quê? Pra me fazer o manejo depois né Quando a fêmea estiver pronta, eu vou trocar Vou reverter as gaiolas, entendeu? Passar a fêmea pra gaiola de cá E aí, qualquer partição Aí quando for fazer a gala, ela também já vai ficar no voador certinho pra fazer o... Pra nem dar né, certinho já Aí fazer a reprodução dos filhos, ela tá aí certo Num espaço bom Ela vai escolher um dois ninho, tem três ninho na gaiola E aí a gente vai fazer essa mexidinha aí Esses dias, tá um tempo nublado agora lá fora E é assim que tá sendo feito o manejo aí galera Aqui é o nosso passarinho né Tudo em ordem certinho A fêmea tá muito fogosa galera Olha como ela tá chamando bastante Vou dar uma mostrada pra vocês aqui mais de perto Olha como ela tá fogosa Ó Fofinha e tal Olha isso galera, ó A fêmea tá bem fogosa galera O coleiro Braddock Tá loucão, tá com muita fibra Tá lá em cima no ninho lá, ele tá fazendo o ninho, arrumando o ninho já Já faz um tempo que ele tá ali mexendo já Tá preparando também Que eu preparo os dois né, tanto o macho quanto a fêmea O Mac e a Big Estão tranquilinho A Big é uma fêmea um pouco mais tranquila galera É... O Mac só fêmea com ela Mas ela é uma fêmea bem, bem tranquila mesmo Tipo Não é uma fêmea fogosa, digamos assim Ela nem liga muito pra ele Você coloca a vinte ali, ela bate nele Mas ele gosta bastante dela Então o manejo do meu coleiro é o manejo de... De fêmea né Eu faço o manejo casado Os dois sempre foi assim E o que dá certo pra mim aqui galera É o que eu gosto de fazer É época de reprodução É o macho e a fêmea junto mesmo Tá? O trinca-ferro relâmpago Tá bonitão aqui ó Vem menino, vem pra cá Ó lá Ó como tá bonitão de pena Tá chique, tá cantando bem E é isso aí rapaziada Depois eu faço um videozinho aí Melhor pra estar trazendo vocês aí Esse vídeo é um vídeo rápido Mas... Vou mostrar pra vocês um pouco do manejo que eu tô fazendo aí O manejo de acasalamento do... Do meus coleiros Beleza? É nóis, valeu Quem não for inscrito no canal já se inscreve aí Deixa seu comentário galera Se você gosta de algum manejo Quer dar alguma dica aí pra mim Deixa seu comentário Precisa de alguma dica, alguma ajuda Pode comentar aí Se você quiser tem links aqui na descrição do canal Do Instagram Tem do site Bastante informação lá bacana pra vocês galera Dá uma olhadinha lá no Instagram Coleiro Professor Aprendizado Só você colocar lá vai aparecer certinho Beleza? E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí É nóis Valeu Fui